Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! É comigo, Gustavo Vilani, e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro. Na fase de grupos, não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Caiu, o Real Madrid venceu a Champions 2016, 2017, 2018 e foi uma final melhor que a outra, amigo. Só jogando. Em 16, decisão nos pênaltis contra o rival Atlético de Madrid. Em 17, 4 a 1 sobre a Juve. E em 2018, 3 a 1 em cima do Liverpool. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. A Lava entra jogando com o Éder Militão no miolo da defesa. Camavinga será titular com o Valverde no meio. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora. Vamos nessa.